O jogo se chama Watan, gente. Pra quem não conhece o jogo, ele é um jogo fofo, aleatório, completamente nonsense, muito bonitinho, mas lembrando, ele é muito aleatório, muito, muito nonsense. Eu joguei duas horas, acho, do jogo, e ele só, mano, é muito, ele é bem aleatório, ele é do mesmo criador do Katamari Damacy, aquele jogo, não sei se vocês já ouviram falar, que é da bola, que vai pegando um monte de item, vai virando uma bola cada vez maior, é do mesmo cara. Esse aqui é o jogo, é muito estranho. Aqui foi onde eu parei, essa aqui, é, vamos lá, calma, eu tô tentando, como é que eu vou explicar, mano, o que que é esse jogo? Ele é muito estranho, ele é muito estranho, ele é muito estranho. Esse aqui são os itens que eu peguei até agora, ok? Os itens não, né, as pessoas, cada um tem nome. Ah, pera, é aqui, tá? Dá pra você ver o nome dele aqui, ó. Eles estão sem nomes, Osvaldo, Cauã, Daniela, Daniel, Francisco, Avelino, Roberto, Katia, Vitória, Jaqueline, Rafael, Gabriel, Valdemar, Luiz, Raimunda, Márcia, Mariana, Patrícia, Marcos, Vanessa, Rita, Joana, Senhor Primavera, Oleg, Dária, Manuel, Sebastião, Yegor, Filipe. Aí, como que funciona esse jogo? Temos Ilhas, que aqui, no caso, é Senhor Primavera, a gente começa no Senhor Primavera, onde tudo tá escrito com alfabeto, qual que é o nosso alfabeto mesmo? Eu esqueci o nosso alfabeto. O cirílico é o russo, o nosso chama o quê? Latino? É latino mesmo? Alfabeto A, B, C? É latino, romano? Então, eu pensei em romano, mas o romano eu acho que é número. É latino. Agora eu tô confuso, mano. Não é latino. Eu acho que é romano. Romano também é número? Porque o cirílico é esse aqui, ó, que é a segunda ilha. A segunda ilha é tudo em cirílico, que é russo. Tá vendo? Tudo russo aqui. É latino mesmo? Latim é da onde veio a nossa língua, mas eu não sei a letra. Brasileiro. Ah, beleza. Cirílico. É cirílico mesmo o nome? Cirílico é o alfabeto russo, gente, pra quem não sabe. Anglo-saxônico. Ah, tá. Latino e romano é a mesma coisa. Ah, então, beleza. Então, a primeira ilha, que é a Senhor Primavera, é tudo, então, russo, latino. Ok. A segunda ilha, que é... Cadê? É um triângulo. Cadê a outra ilha? Ah, será que tá pra cima? Puta que pariu. Já não tô vendo. Tá mais pra baixo? Ah, não. É esse aqui mesmo. Aqui, a Senhorita Verão. Essa aqui é a Senhorita Verão, onde tudo, nessa ilha, é... É em russo. E aí, a terceira ilha, que a gente chegou agora, é a Senhorita Outono, onde tudo é em coreano. Tudo. Tudo vai ser... Os personagens vão ter nome coreano, e aí a tradução embaixo. É... É tudo em ah, ah, ah. Ó. Ah, e cada personagem tem uma música. Esse jogo é muito completo. Cada personagem tem uma música e uma história do personagem. Ah, e a gente tava... A gente, na primeira vez que a gente jogou, a gente leu todas as histórias dos personagens até agora. E... E tá acompanhando. Tem que fazer mini missõezinhas. Mas é muito nonsense mesmo. É... Tá, a gente liberou a ilha e parou. A gente tem que ir naquela ilha. Vamos naquela ilha, então. É ela. Deu oi. Ok. Vamos pra lá. Putz, mas a gente tem que levar alguém. Vamos levar a galera. O que que a gente leva, mano? Vamos levar ele. Vou levar o mandatário. Não. Ai, meu Deus. O que que eu levo? Vou levar o mandatário com o olho. Vem o olho. Vem o nariz. Mandatário com o nariz e o olho. Pra cima da... Da... Da privada. A gente pega a privada. Ai, caralho. Não. A gente pega a privada e vamos lá. Desencaixa. Aí. É ali? É. Ah, o barco já veio aí. Com o telefone. Ah, tem como dar a mão pra... Pra ilha também. Tá, vamos encaixar. Aí. Vamos entrar com o mandatário. Tira a mãozinha. E vamos pra ilha. Privada não. Raimunda, exatamente. Raimunda, desculpa. Estação de nada pra colher. Vai ficar tudo bem. Tá, a gente... É, aí esses dois são novos aqui. O ventilador e a câmera. O que houve? Ah, eles tão chorando. A câmera tá chorando. E aí o ventilador tá falando, não se preocupa. Eles tão falando em coreano. O que que foi? Perguntei o que que foi. Então. A câmera tá chorando. Por quê? Por quê? É por causa da estação? Ah, não tem flor. Não tem folha. Não tem nada. Ela tá triste porque não tem nada. Folha. Ah. Não se preocupa. Vai ficar tudo bem. Fragrância de outônio. Ah, outônio. Eu trouxe o nariz. Eu trouxe o nariz. Eu sabia, velho. Cadê o nariz? Cadê o nariz? Nariz. Que é o Roberto. Né, esse aqui, outônio. É o Roberto, esse aqui. Deixa eu só ver o negocinho. Tá, tudo certo. Vamos lá. Vamos fazer o nariz. O nariz é um cheirinho. Cheirar. Cheirou. Não. Tem que cheirar aqui, pô. Não. O que você tá fazendo? Cheira ali. Sai. O que você tá fazendo? Roberto. Crash. Aí, cheirou. O que veio? Quem que é? Oi. Castanha. Bem-vinda de volta, castanha. Não se preocupa. Puta, mas qual que é o nome da castanha? A castanha chegou, a gente vai plantar a castanha, mas o que que é a castanha? Castanha. Castanha. E1 Gi. E1 Gi. 21 de outubro. A concepção tipo sanguínea é opositivo. A encarnação original da castanha. Sempre que houver a necessidade de um doce delicioso do qual você possa se orgulhar e de comer, as castanhas aparecem. Há uma clara diferença na satisfação de comer uma castanha que você mesmo descascou e uma que foi descascada pra você. Ok. Boa. Vamos lá. Olha lá, todo mundo... Epa, vai ficar tudo bem. Tá, vamos indo. A gente vai se enfiar. Vai se enfiar, vai se enfiar. Se enfia! Se enfiou, se enfiou. Dança circular de outono. Beleza, beleza. Vamos fazer. Beleza, né? Tá difícil hoje. Vamos fazer a dança. Dança. Tem que dar mãozinha. Dá mãozinha. Não, não. Dá mãozinha aqui. Ah, não dá pra mexer os dois. Quem é que tem aqui mais? Tá, tem uma galera. Tem que dar mãozinha. Tem que dar mãozinha. Dá mãozinha. Você. Dá mãozinha pro olho. Não. Não. Não, pro mandatário. Mãozinha. Não! Para de dar mãozinha aqui. Aê, beleza. Agora você. Vem aqui, vem aqui. Telefônio. Não. Ai, meu Deus. Beleza. Não. Beleza. Tamo dando a mãozinha. Aqui. Aí o olho agora. Agora vai fazer a dança. Aê, caralho. No! Cacete. Boa. Veio, veio. Ah, ela tá com fome. Será? Eu acho que ela tá com fome. O que houve? Os problemas da castanheira. Tem problema, não. Por que que tem problema? Estou com fome. Ela tá com fome. Quero comer. Quer papar. E curar. Você tá bem? Ah, meu pedido já tá vindo. Você tá bem? Eu tô jogando já. Não, ainda não. Oi. Você tá bem? Tô tão confuso. Ventilador, usar o ventilador pra girar as coisas na outra ilha. Tá. Tem umas pá lá. Dormiu. Mimiu, mimiu. Tá dançando. Ligar. Eita porra, desculpa. Tá, eu tenho que girar a outra, mas antes eu quero ver aqui. Porque agora ela não é mais esse aqui. Ela virou outra coisa? Ah, mas eu acho que não tá aqui. Ah, a castanheira ainda não tá. Tá, a gente tem que ir lá. Corre, corre, corre. Vamos de barco, vamos de barco. Que no caso, o barco é o que mesmo? Quero chamar certo, o barco... O barco é a Danila. Ou o Danila, eu não sei. E Danila, pronto. Vamos lá, volta. 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 Ae. Ah, não, não. Ae. Vamos de ventilador. Ae. 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 Vamos lá, liga. Tá girando, tá girando Ih, tá levando Tá levando embora O que aconteceu? Ok Tá levando o pessoal, tudo girando Subiu Tcharam Caralho Chegou Tá chorando Chegou chorando já O que aconteceu? Ah, detetive 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 Teve uma ideia Uuuuuh Uuuuaf Nossa Olha essa skin, moleque Olha essa skin Caralho, que que é isso? Não é mais bandatário, agora é um detetive. Detetive, 9 de março, opositivo. A encarnação original do trabalho de detetive, os detetives aparecem sempre que farejam um caso muito grande para a polícia. Detetives geniais, detetives paranormais, detetives infantis e detetives de animais são apenas uma pequena porção de uma grande diversidade de detetives que um dia caminharam pela terra. Romances envolventes com clientes e laços inquebrantáveis com parceiros são apenas mais um dia de trabalho. Caralho, mano. Ih, chegou o novo aí, eu consigo ver. Aqui. Amir. Chegou o Amir aí. Amir, 21 de janeiro, bem negativo. A encarnação original do sushi de Ikura. Eu não sei como falar Ikura, eu vou saber. Uma obra de arte como forma de deixar frutos do mar tão deliciosos quanto lindos. Feito enrolando-se de alga marinha, uma base de arroz japonês e recheando com Ikura. Ikura? Ikura? Tem um estilo adorável, que certamente vai colocar um sorriso no rosto de qualquer um. Eu não sei como fala. Mas ok, ele tá chorando, eu não consigo mexer. A gente precisa ir com um detetive pra descobrir o porquê que está chorando. Esse é um caso pro detetive. Daniela é o sol, viu gente? O sol, o sol se chama Daniela. Só pra avisar. Jaqueline, a mesa. Exatamente. A mesa se chama Jaqueline. Jaqueline. O que será que houve? Ah, detetive! Eu tinha seis crianças. Ah, seis criancinhas em cima. Mas... Sumiram! Sumiram! Onde estão as minhas crianças? Ah, não! Por favor, encontre elas! com orgulho de um detetive encontre seis crianças e cura cura chamado a testemunhar pergunte onde você estava dia 31 do 12 às meia-noite de volta de volta de volta de volta de volta claro claro Nafe Pegue Pega Espera, deixa eu ver se... Ah, não dá pra ver Pega, pega Peguei Não peguei? Vou subir Peguei Isso foi divertido Tem mais um ali Chamada de testemunhar Tamago Será que eu tenho que levar lá em cima? Deixa eu ver Não, eu não consigo subir Tô segurando Ah, eu não consigo Ah, ele vem sozinho E pegaram minha mão Ah, que fofinho Tá Calma, vamos com a Jaqueline Minha mesa Depois eu vou... A gente vai ler as historinhas deles Tá Tá o outro, caralho Tá, o outro tá aqui Você quer a primeira ilha, gente? Uhul 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 Tamago ou sushi? Uhul Falou, falou coisa Uhul Mais dois Três Ah, meu Deus Chegou Calma aí Chegou Comigda Comigda Uhul Ele pega a boca Ele pega a boca E aí E aí Três from Treo E aí 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 E aí